Fala galerinha viajante, tudo bem com vocês? E hoje, colinha em mãos, eu vou falar quanto custa viajar para Vitória, Guarapari e Itaúnas no Espírito Santo. Então, se você quiser saber sobre esse orçamento aí, que olha, foi bem legal, fica comigo até o final do vídeo. E se você não é inscrito no canal, tá esperando o quê? Se inscreve no canal, que eu faço vídeos novos sobre viagem toda semana. Legal? E o nosso vídeo começa depois da vinheta. Vamos lá, galera. Eu vou falar tudo como foi a minha viagem, como foi o roteiro, com os valores. E no final, eu passo para vocês o valor como se você fosse viajar só para Vitória, Vitória mais Guarapari, ou Vitória mais Itaúnas, ou o roteiro completo que eu fiz, que é Vitória, Guarapari e Itaúnas. Legal? Vamos começar. Eu peguei o feriado de 7 de setembro, então os valores já são um pouquinho mais salgados, por isso que eu tive a ideia de ficar num Airbnb, num hostel, porque os valores de hotéis e pousados, eles estavam bem altos. Eu fui pela Latam, eu saí de São Paulo, o voo de São Paulo a Vitória, ele custou R$ 511,83, ida e volta. De táxis, eu gastei em média R$ 150,00, saindo da minha casa até o aeroporto, do aeroporto até o hotel em Vitória, foi mais ou menos isso. Para ir de Vitória até o terminal rodoviário, então todos os táxis deu R$ 150,00. A parte rodoviária, quando eu saí de Vitória até Itaúnas, eu preferi pegar o ônibus, o ônibus de ida, ele me custou R$ 105,00, e o ônibus de volta, ele custou R$ 87,74. Essa diferença é porque na ida, como eu quis ir na sexta-feira pela manhã, não havia um ônibus direto, Vitória e Itaúnas. Eu tive que descer em Conceição da Barra e depois pegar outro ônibus, que custou uns R$ 17,00 e uns quebradinhos. Na volta, não, já saiu de Itaúnas e foi até Vitória. E eu tive o ônibus de Guarapari, que foi Vitória até Guarapari e de volta. Esse ônibus, ele custou em média, ida e volta R$ 40,00, ele é bem baratinho. Existem dois ônibus. Tem um ônibus que sai mais rápido, assim, que é o da Planeta, só que ele não tem nem ar-condicionado. E tem um outro ônibus que eu não peguei, ele tem uns outros horários. Esse é com ar-condicionado, esse é um pouquinho mais caro. Eu preferi sair por esse da Planeta, porque ele estava pra sair. Eu cheguei no guichê, a pessoa falou, vai sair em cinco minutos. E eu preferi, porque você quer rapidez, né, pra chegar no lugar e curtir. O total que eu gastei com a parte de transporte foi R$ 894,57, isso fazendo todo o roteiro. Hospedagem. Eu fiquei dez dias, eu tive que me hospedar dez dias no Espírito Santo. Eles se dividiram assim. Primeira noite eu peguei um Airbnb, que foi um quarto na casa de um anfitrião. Eu gastei R$ 90,00 sem o café da manhã. Depois eu já fui para Itaúnas e aí eu gastei R$ 260,00 por quatro diárias no hostel. Deu R$ 65,00 a diária. E assim, o que eu gostei muito é que esse hostel, a cama, ela era muito boa. Tem quartos, três, quatro estrelas, que a cama não é tão gostosa de dormir. E quando a gente viaja e quer fazer tudo, a gente chega cansado e a gente quer aquela cama boa. Na sequência, eu tive que ficar duas diárias no Go-In, em Vitória. Era para eu ficar só uma diária para fazer a observação de baleias, só que eu saí muito mareado do barco. E eu não tive condição de ir direto da observação até a rodoviária para ir para Guarapari. Então, foi mais ou menos um dia perdido que eu tenho que contar, mas assim, o passeio de observação de baleias, ele valeu muito. É uma coisa que eu vou levar para o resto da minha vida. Na sequência, eu fiquei duas diárias em Guarapari, num hotel. Eu peguei um hotel simples, foi R$ 70,00 a diária, mas esse hotel era muito bem localizado. Ele estava muito perto da avenida principal. Eu conseguia ir no centro, conseguia ir na Praia do Morro. Então, assim, eu às vezes prefiro a localização para poder me movimentar mais livremente, assim, de dia, de noite. Então, eu achei que valeu muito a pena. Só que era um hotel simples, o café da manhã tinha pão, manteiga e, assim, banana e mamão. A última diária de Vitória, quando eu fiquei na praia de Camburi, ela me custou R$ 141,75. Aí, eu preferi pegar um hotel mais legalzinho, mais bem localizado, de frente para a praia. Isso daí, também, no último dia, você já está um pouco mais cansado. E esse hotel me custou R$ 141,75 com café. O total foram 10 diárias. Eu gastei R$ 904,85. Deu mais ou menos R$ 90,00 a diária. Alimentação. Alimentação, a gente não tem como fugir. Eu, em todos os meus vídeos, vai ser mais ou menos a mesma coisa. Eu faço um almocinho mais econômico para sair numa refeição mais legal à noite. Ou eu inverto. Então, a média que eu gastei por dia foi R$ 100,00. R$ 100,00 é o quê? É o almoço, alguma coisinha que eu como à tarde, o jantar. E eu compro água, eu compro uma bolachinha, um pãozinho, um croissant, alguma coisa para deixar no hotel, porque eu sempre tenho fome, ou de madrugada, ou à noite. É impressionante. Então, eu gastei R$ 100,00 por dia. Foram 10 dias, um total de R$ 1.000,00 de alimentação. Isso eu não consigo fugir. Se você consegue fazer menos do que isso, me fala nos comentários. Os passeios. Em Vitória, eu fiz o Projeto Tamar. Ele custou R$ 20,00. Se você tiver a carteirinha de estudante, eles cobram R$ 10,00. Tem meia entrada. O Museu Baleia Jubarte foi R$ 10,00. A observação de baleias foi R$ 300,00. Nesse passeio de observação de baleias, incluía um lanche. E inclui um brinde muito legal. Fora que eu achei um dos melhores passeios que eu já fiz na minha vida. E vale cada centavo. Em Itaúnas, eu fiz um passeio de bug. Esse passeio de bug foi um passeio de seis horas. E eu consegui um casal para dividir. O bug, o aluguel do bug era R$ 360,00. Ficou R$ 120,00 por pessoa. E em Itaúnas, eu também fiz um passeio de caiaque. E o passeio de caiaque, ele custa R$ 100,00 por pessoa. Você vai no caiaque, vê o pôr do sol e volta. E é um passeio muito gostoso mesmo. Você vê a natureza ali em Itaúnas de uma outra forma. E eu acho imperdível também. Porque é um passeio que não é muito divulgado. O total de passeios, eu gastei R$ 550,00. E faltou um passeio, que foi em Guarapari. Que era para fazer o snorkel nas três ilhas. O que aconteceu? Eu viajei para Guarapari na quinta-feira, após o feriado. Estava tudo vazio. Então, não teve um número mínimo de pessoas para irem até as três ilhas. E eu acabei não fechando, porque o valor era muito alto. Um barco privativo para me levar lá, para eu fazer esse snorkel. E para quem vai para Guarapari, o valor do passeio para as três ilhas, ele é de R$ 100,00 a R$ 120,00 mais ou menos, que eles cobram. Os extras. Eu fui num pub em Guarapari, que tocava rock. Eu gosto muito de rock and roll. E nessa noite eu estava tocando um rock, eu parei e fui no pub. Eu gastei R$ 80,00. Eu tomei duas cervejas e eu comi um sanduichão. Um hambúrguer, um cheeseburger bem legal. E eu fui em Vitória, eu fui conhecer o Triângulo das Bermudas, que é uma região ali cheia de bares, restaurantes e até baladas. Eu fui na Wanted, que é uma balada de sertanejo. Ela custou R$ 80,00. E eu gastei no Triângulo das Bermudas, eu fui duas noites, eu gastei mais ou menos uns R$ 100,00. Então, de extras, ficou em R$ 260,00 o total. Aí, o total da minha viagem, contando Vitória, Itaúnas e Guarapari, ficou R$ 3.609,42. Essa viagem eu fiquei dez dias. Eu fui numa quinta-feira e voltei num domingo. E eu peguei o feriado de 7 de setembro, vamos considerar que é uma época mais cara. Se eu fizesse só Vitória, que seriam mais ou menos cinco dias, teria gasto R$ 2.076,68. Se fosse Vitória mais Guarapari, R$ 2.536,68. E Vitória mais Itaúnas, R$ 3.149,42. E aí, já vai aquela dica de ouro, galera. Anota isso. Quando você vai viajar, se você vai fazer uma viagem pra um lugar mais distante, pra um lugar que tem muitas coisas, pegue mais dias. Porque vocês veem, eu ficando menos da metade da viagem, que seria só Vitória, eu deixaria de conhecer Guarapari, Itaúnas, e a viagem, ela já estava me saindo R$ 2.076,00. Se eu encaixasse mais Guarapari, mais Itaúnas, ela aumentava R$ 1.500,00, sendo que são dois destinos imperdíveis no estado do Espírito Santo. Então, vale a pena você analisar, e já dou até uma dica, por exemplo, você vai pra Maceió, encaixa Maragogi. Você vai pra Natal, encaixa uns dias em pipa. Então, você vê que pesquisando o estado, sempre tem muitas coisas legais. Então, amplie um pouquinho a sua viagem. E uma última dica, o aéreo, ele saiu o valor de R$ 511,00 pra mim, mesmo comprando com pouca antecedência, porque eu não fui na sexta-feira, véspera de feriado. Eu fui na quinta-feira. Então, outra coisa aí que vocês já podem levar como dica, a flexibilidade de ir um dia antes, você acaba pegando valores bem mais atrativos. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Espero que você já se planeje para a sua próxima viagem. E aí, ó, deixa nos seus comentários que passeio você fez, se você gostou. E não esquece que eu tenho uma playlist só sobre o Espírito Santo. Então, tem todos os vídeos lá que você pode ver todo esse roteiro, ver o que te interessou e planejar a sua viagem. Legal? Então, até o próximo vídeo. Valeu!